Isso aí galera, segunda montagem aí já, Nathalia Hendel, pista tá sendo montada, daqui a pouco tem passagem de som de Jo e Samuel e vamos que vamos, trabalho não para, o de Super Eventos e a equipe Night Mix levando emoção através do som É isso aí galera, hoje é Jo e Samuel, o bicho vai pegar aqui na Fazenda Bocanha, chapa quente, showzasse desses caras que eu conheço desde quando eu era criança E é isso aí, bom demais, saca esse grande profissional aqui, estrutura maravilhosa, um beijão para todos vocês aí E vamos bombar né, vamos botar essa pista para dançar, valeu galera Valeu Eu não quero ver ninguém parada pra descer ali we knit, oh vamos bebê Hi yay, hi yay, hi yay e no e no e e no o e no 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 Eu estou falando do grupo Eu estou falando do grupo Eu posso dar pra você Ele está falando do grupo Rainha do fã, poderosa Olhar de diamante nos envolve, nos fascina Agitou o salão, balança gostoso Requebrando até o chão Muito sério, por quê? Tinha vindo, não, pretendo me casar Andas e moçadas, lutas e aí, gol Não tenho para agora, isso sempre é perigo Só eu e ela, quem diria Que o cachacelo virou um homem de família Sim, bom Até você é parecido Que o cachacelo virou um homem de família Boa! É o nome, é o nome E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Que o cachacelo virou um homem de família E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Que o cachacelo virou um homem de família Boa! E quem me viu, se visse hoje, não acreditaria Essa menina é um desenho do céu E Deus me viu, se visse hoje, não acreditaria E a galera que gosta aí É pra dançar, é pra dançar É pra dançar, é pra dançar É o bailão Segura aí, moçada É a galera que gosta lá E a galera que gosta aí É a galera que gosta aí É o bailão É o bailão É o bailão Não chora, minha filha vem Não chora, canta sua cabeça no meu ombro E se vai da feia, te consola Samuel, sua roda é no show, meu filho Não diz que vai embora, aquela maluco Esquece e fica louca, louca, louca A história que chora no quarto da patroa Louca, louca Quem será a mais chapada da balada Que já sabe que não vai dormir em casa Preparou, misturou, vai virar Missão cumprida mais uma vez Mais um final de semana de sucesso Dois eventos fantásticos para Rafael e Bruno E Nathalie Hendrel, Chapa Quente Semana que vem tem mais um Aniversário de 15 anos da Mariana Silva E vamos que vamos Guto Silva Eventos e equipe Night Mix Levando a emoção através do som Valeu